Vire à esquerda, depois vire à esquerda É o Domingos Ferreira, né? Vire à esquerda, depois vire à esquerda A gente saiu aí? É E agora eu consegui ver a viagem Está aí na faculdade Após 440 metros, vire à esquerda Após 440 metros, vire à esquerda Aproximando-se de um radar fixo em 130 metros O limite de velocidade é 60 km por hora Aproximando-se de um radar, vire à esquerda Aproximando-se de um radar, vire à esquerda Aproximando-se de um radar, vire à esquerda Após 640 metros, vire à direita Após 640 metros, vire à direita Aproximando-se de um radar fixo, vire à esquerda Aproximando-se de um radar fixo Aproximando-se de um radar fixo Por que é que está azul? Porque está parado Aí quando ela fica verde O azul só se tiver na velocidade com alta E o azul só se tiver na velocidade com alta Ele também consegue marcar o seu luís É de 11h às 14h Eu estou bem querendo ele E o que é que está aqui? 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 Um buraco aqui Eu vi por frente ali Após 380 metros Vire à direita O que é que está aqui? Média direita Média direita Estamos na Via Mangue Boa viagem que é 5 Após 1,2 km, vire à esquerda Após 1,2 km, vire à esquerda Tá bom, Média, vai virar a estrela, vai 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 Vire 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 à esquerda, depois você chegou. Vire à esquerda, depois você chegou. Vire à esquerda. 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 Em frente. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda.